Este podcast tem o patrocínio de Braskem. O plástico transforma a nossa vida. O descarte correto transforma o plástico. Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao sexto episódio da série Desvendando o Plástico aqui no Faz Sentido. Este é um podcast do Grupo Sinos e que conta com o patrocínio da Braskem. Eu sou Mayara Morales e na apresentação comigo está Carlos Rissoto. No episódio anterior, Plástico Verde, uma invenção nacional, conversamos sobre os biopolímeros e a captura de CO2, também conhecido como gás carbônico. E hoje vamos dar sequência à série Pensando na Construção de um Futuro Sustentável com as tecnologias que temos hoje. Para isso, temos como convidado Carlos Caroni, professor da pós-graduação em Tecnologia de Materiais e Processos Industriais da Universidade Fevale. A construção de um futuro sustentável só é possível quando compreendemos as tecnologias que temos disponíveis e o que nos trouxe até elas. E com o setor do plástico, não é diferente. Você, ouvinte, lembra quando falamos no primeiro episódio sobre o surgimento do plástico entre 1839 e 1900? Depois de 1950, mais ou menos, o plástico estava inserido somente em vestuários e alguns objetos do dia a dia. Já entre 1960 e 1980, esse material passou a fazer parte da decoração. Em seguida, entre 1990 e 2000, entrou para a indústria automobilística e alimentos. Também foi nesse período que a reciclagem ganhou destaque. E nos últimos 20 anos, tivemos a virada do milênio, o surgimento dos bioplásticos e nanotecnologias. Por isso, o professor Caroni explica. O plástico é uma das marcas tecnológicas da nossa sociedade. Principalmente, ele ganhou importância a partir da segunda metade do século XX, quando se conseguiu controlar o processo de produção deste material, ou destes materiais, através da descoberta de aceleradores de processo, redução de temperatura, redução da pressão no ambiente, no reator sintético. Então, se permitiu, com isso, um custo de produção mais econômico destes materiais e a produção cresceu. Cresceu de tal maneira que o plástico está presente hoje em todas as áreas da sociedade. A indústria alimentícia, na indústria farmacêutica, na indústria automobilística, na indústria da saúde, principalmente materiais cirúrgicos, também implantes, linhas de sutura. Enfim, a gente não pode descartar esse material. Ele está plenamente arraigado ao nosso dia a dia. Para além do plástico convencional, feito a partir de fontes fósseis, Caroni também aponta que há outro tipo de material que vem sendo muito utilizado em nosso cotidiano. Isso falando de polietileno, polipropileno, são combustíveis de origem fóssil, a partir do petróleo. Mas também a gente não pode esquecer que, paralelo a isso, veio crescendo a utilização do poliuretano, que também é um material muito utilizado hoje em dia. Indústrias de colchões, em assentos, enfim, em diversas áreas da nossa sociedade. Então, nós temos uma gama muito grande de materiais poliméricos moldáveis, que chamamos de plásticos, que estão presentes. Não tem como a gente tirá-los do nosso dia a dia mais. O que se tem que conseguir são maneiras eficientes de utilizar esses materiais sem poluir o meio ambiente. A transformação e a conscientização ambiental de todo um setor passa também pela mudança de comportamento da sociedade de maneira geral. Não só é possível, como devemos trabalhar com a ideia de um fim da poluição causada pelos plásticos. Porém, a curto prazo, eu não vejo como. Basta a gente olhar para o meio ambiente, que está agonizando nossos rios, os nossos mares, as florestas, enfim, decorrente desses depósitos de materiais inadequadamente. Então, nós temos que pensar, sim, em soluções. E aí é um trabalho em conjunto com universidades, com indústrias, com a sociedade em geral, de como minimizar esses efeitos. Pensar, efeito, causa e efeito. O plástico, sem dúvida, é um material importante, está na nossa vida. Mas como nós vamos continuar utilizando esse material sem degradar o meio ambiente da maneira que estamos fazendo? O professor aponta o plástico verde como uma opção para sustentabilidade no setor. E sim, o plástico verde é uma alternativa quando se pensa em termos de polietileno. Ele é produzido a partir do etanol da cana-de-açúcar, é 100% reciclável, é uma excelente alternativa. O que tem que levar em consideração é que se a produção de cana-de-açúcar, das plantações de cana-de-açúcar, vão suprir a demanda mundial de polietileno. Uma característica muito importante do plástico é a sua aplicabilidade nos mais diversos segmentos. O professor Caroni fala sobre isso. Não resta dúvida, o plástico é um material extremamente versátil. E ele vem sendo utilizado cada vez mais na construção civil, seja em telhados, em tubulações, em sistema de água e esgoto, em fachadas, em aberturas, como portas, janelas. Enfim, cada vez mais crescente o seu uso em diversas áreas, justamente porque ele é flexível, ele pode ser flexível, ele tem propriedades mecânicas e térmicas, às vezes, superiores a outros materiais. Então, o uso dele é um grande benefício para a construção civil. Até se pensar nisso, a indústria de plásticos vem crescendo mais que a indústria de aço nos últimos tempos. Ainda falando em aplicabilidade do plástico e fazendo uma diferenciação do seu uso em segmentos, como a saúde, o professor explica. Para pensar na área da saúde, o uso é cada vez mais amplo. Desde seringas, catéteres, implantes, sejam dentários ou sejam em articulações, é cada vez mais crescente também o uso desse material, desse tipo de material. Só que, para materiais externos, ele tem que ser inerte, não pode interagir com outros materiais que estejam ali em contato. No caso de implantes, ou de suturas, ou de qualquer outro tipo de contato com tecido biológico, esse tipo de plástico tem que ser biocompatível, ou seja, não vai causar danos ao tecido, tipo alergias, infecções, rejeição, no caso de próteses. Principalmente no caso de próteses, ele tem que restaurar a função do órgão anterior, do órgão biológico, e não ser rejeitado pelo organismo. Podemos perceber que o plástico veio para ficar por mais algum tempo em nosso dia a dia e que este setor busca se adaptar às novas demandas do mercado. Por isso, no próximo episódio, vamos falar sobre como as tecnologias andam juntas com a educação ambiental em busca da preservação do meio ambiente. O podcast Faz Sentido do Grupo Sinos é apresentado e produzido por Mayara Morales. Na locução e edição temos Carlos Rissoto. A supervisão é de Marina Mendes e Michele Aguiar. O editor-chefe dos jornais diários do Grupo Sinos é Igor Miller. Este podcast tem o patrocínio de Braskem. O plástico transforma a nossa vida. O descarte correto transforma o plástico.